Música Lote 9, doblou e cento dezessete e oito em leilão, sete lugares e sete e oito na tela Fala magrinho Quarenta e sete mil e quinhentos eu tenho de oferta Quem dá mais quarenta e sete mil e quinhentos eu tenho A oferta por enquanto não mais quarenta e sete mil e quinhentos eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender dole uma quarenta e sete mil e quinhentos eu tenho de oferta E se ninguém mais eu vou vender dole duas e quarenta e sete mil e quinhentos É venda Oh, noventa e sete mil Lote número trinta e dois Tchau Olha o caminhão Hora de cargo Oitocentos e quinze, dez, onze Tá na passarela Tirei uma casquinha É caramba Oitenta e cinco mil reais eu tenho de oferta por enquanto Oitenta e cinco mil Tá na passarela, olha a borracha Olha o caminhão Oitenta e cinco mil e quinhentos 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 não mais é condicional, oitenta e oito, oitenta e oito do Wilson, condicional do Luma, oitenta e oito mil reais a oferta por enquanto, oitenta e oito, e se não mais é condicional, oitenta e nove, Gabriel tá checo, quem dá noventa pra eu vender? Oitenta e nove do Gabriel, que entrou na briga agora, oitenta e nove, noventa mil, noventa mil reais do Zé Cruz, e vou vender, do Luma, noventa, 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 eu tenho de Campinas, e se não mais, eu vou vender, dole duas, e noventa mil e um, noventa e um do Luma, noventa e mil reais, é do Gabriel Pacheco de Santo André, pacheco, mil reais eu tenho, vou vender, dole duas, e noventa e um mil reais, vendido. Quarenta e seis é o lote, saber o cross de nove, e noventa e nove, em leilão, tá na tela, sessenta e quatro mil reais eu tenho de oferta por enquanto, quem dá mais sessenta e quatro mil, sessenta e quatro eu tenho de oferta por enquanto, quem dá mais sessenta e quatro mil reais eu tenho de oferta, sessenta e quatro eu tenho, não mais, e se ninguém mais, tô pegando o condicional, dole uma, sessenta e mil reais eu tenho de oferta 64 e 5 65 eu tenho 65 mil reais eu tenho e se não mais estou pegando o condicional dole uma 65 mil reais eu tenho de oferta 65 eu tenho e se não mais estou pegando o lanche é condicional morão vamos vender 65 eu tenho vou vender dole uma 65 mil reais eu tenho e vou vender dole duas e 65 mil reais é venda dia 7 meu amigo dia 7 volta o leilão presencial que beleza dona Neuza 80 é o lote Renault Cangu Express 15,16 empregão está no prego 28 mil e 500 reais eu tenho no Cangu 28 e 500 eu tenho por enquanto Carbem Transportes de São Paulo 28 e 500 a oferta por enquanto 28 e 500 28 e 500 eu tenho Cangu Express 15,16 28 e 500 eu vou vender dole uma 28 mil e 500 a oferta por enquanto 29 é do Beto dole uma 29 mil reais eu tenho por enquanto 29 e se não mais eu vou vender você quer me matar do coração mesmo né e 20 você quer me matar do coração né por quê é por quê por quê a Maria é por quê olha lá é porque é por 30 para vender onde você vai vender para 29 eu vou vender você está louco eu vou vender para meu agora você pode vai na minha que você passa de ano 30 mil reais eu vou vender dole uma 30 30 mil 30 30 mil de 500 dole uma 30 mil e 500 eu tenho por enquanto 30 mil e 500 eu vou vender dole duas e 31 mil dole uma calma calma 31 dole uma 31 mil reais eu tenho vou vender dole duas e 31 mil reais a maior oferta sem ninguém mais e 500 dole uma 31 e 500 eu tenho por enquanto 31 e 500 a oferta e dois dole uma 32 mil reais a oferta por enquanto 32 e se não mais eu vou vender dole duas e 32 mil reais vendido 326 S10 Advantage 10 11 sistema de arrefecimento danificado peças do motor estão danificadas motor de arranque danificado com água no cárter sem módulo de injeção tá aí 25 mil reais eu tenho por enquanto 25 e 500 é flex 25 e 500 eu tenho do Pedro de Goiânia 25 e 500 é oferta por enquanto na cabine dupla e quem dá mais 25 e 500 eu tenho de oferta S10 Advantage 10 11 25 e 500 eu tenho por enquanto cabine dupla 25 e 500 é oferta por enquanto alô Fabiana 25 e 500 eu tenho por enquanto é oferta 25 e 500 é oferta cadê o Bytes 25 e 500 eu tenho de oferta por enquanto do Pedro e vou acolher como lance condicional do Luma 25 e 500 eu tenho cadê o Bytes de Piracinuga 25 e 500 ainda condicional do Luma e duas e 25 mil e 500 reais é condicional do Luma e o Tchau.